Olá meus amigos, beleza? Aí onde eu tô, a 82km de lajes, é, bem-vindo a mais um vídeo, quem não foi escrito se inscreva no canal, deixa o like pra dar aquela força, beleza? E ativa o sininho das notificações, é, acabei de fazer minha pernoite aqui, né, quer dizer, saindo da pernoite, né, saindo de dormir no posto ali, esqueci o nome do posto, é, estamos aqui seguindo viagem de novo, sentindo lajes, bacaria e Caxias do Sul, direto pra Caxias do Sul, a viagem da vez, beleza, rapaziada? Vamos que vamos, já, dando aquela podadinha de leve aqui, ó, é, vamos que vamos, já, aquela garoinha já, essa hora da manhã, aquela garoinha chata, né? Mas faz parte, chovendo direto aqui no sul, bastante, vamos que vamos Chegamos em lajes, é, é, a concessionária da Scania aqui, de lajes, tá vendo? Às vezes vem pegar caminhão aqui também, lajes Aí eu derrubo naquele posto ali, que é na frente da concessionária, é, e a concessionária aí, ó, a Scania Passando por lajes, pela Scania de lajes, né? Já, já que a gente chega em Vacaria, depois de Vacaria, passar a serrinha de São Marcos ali, chegando em Caxias do Sul Ó, o solzinho querendo sair, ó, tá dando umas garoadinhas de vez em quando ainda, aí É, uma patatórezinha, lajes de retorno, tá vendo? Vacaria, 102 km Já que tamo lá Bora que bora, o Fernando tá vindo atrás O peipim tá bom, tá aquele calorzão, nem chovendo, mas, vamos meter marcha Aí, ó, descendo a serrinha aqui, quase em Vacaria já Aí, ó, ocidente aí É a descida da serra aqui Só uma caçamba, eles tiraram o caminhão já Caçamba aqui Tá doido Não é fácil não Aqui, só na reduzida aqui No motor Descendo aqui na moralzinha aqui, ó Antes de Vacaria Descendo a serrinha aqui Só segurando aqui no freio motor Na reduzida aqui, ó Mesmo em quando eu não estou tosinho no freio aqui Aí está o barulho Aí está o barulho Freio motor segurando Vambora Vambora Vinda de estados Saindo de Santa Catarina Entrando no Rio Grande do Sul Não está o trânsito, porque está o SIGPAR ali Estão arrumando ali a pista Olha o rio aí, ó Que da hora AM0B116 Vinda de estados Santa Catarina com o André do Sul Caxias do Sul, 152 km Falta para eu chegar Estou quase, estou quase Chegamos em Vacaria Ó a escane de Vacaria Às vezes quando eu estou em Pacaxias Eu durmo aqui, ó Só pernoite aqui nessa escane aqui de Vacaria Já eu estou na Serra de São Marcos A gente vai ver o que eu passei aqui Estava em obras A pista ali Aí estava tendo que desviar por fora ali Nem sei como é que está agora Mas acho que já Acabaram a obra, né? Estátua ali, ó O vaqueiro ali É, não está mais em obras não Que a gente desviava lá por fora, ó Caxias do Sul, 104 km São Marcos 77 Estou quase, estou quase Estou passando por Vacaria Começando a descer a Serrinha de São Marcos Ó, chega lá na cidade de São Marcos É, é muito da hora essa Serrinha Bonita pra caramba Perigosa, né? Igual aos outros, né? Talvez um pouco mais Mas é bonita pra caramba Olha Os lugares que as pedras aqui na parede Parece que vai bater no caminhão Olha que bonito Agora lá embaixo Passando na ponte também Olha as pedras Para comer na pista aqui, ó Olha aí, ó É pintado de branco isso aqui Serrinha de São Marcos Cheio de curvinha Apertadinha a cena Olha a visão que tem aqui de cima Precipício aqui ali embaixo Mas é da hora, nossa Bonita demais aqui Apertadinha Carreta pra certinho De cada lado aí Quando pega essas partes Tem as pedras ainda aqui Aí Esperta mais ainda Olha Comendo a pista As pedras matam aqui Já bater na cabina Comigo KM90 BR-116 Serra de São Marcos Vai descendo Cheio de curvinha Apertadinha Agora esquentou mesmo, hein Chuva parou 25 graus Olha o sol aí Que da hora Alguns lugares Com mais cuidado, né Pra dar as curvinhas Um pouquinho mais fechadas Apertada Que da hora Com mais fechadas Que da hora Que da hora Que da hora Que da hora Vai Como é Chegando a ponte lá embaixo, vocês vão ver que da hora é que é Curva acentuada a 150 metros E aqui do lado é o precipício, que não dá pra vocês ver Dá pra ver os carros, os caminhões lá do outro lado da montanha Olha o precipício, lá na frente dá pra ver onde chegar na ponte Olha os troncos, está no meio da pista Vê? Esse paredão aí Tá chegando a pontezinha Aqui tá, a última vez que eu vim tava tanta água pra cima assim não Dá pra ver mais do outro lado ali, os carros subindo e descendo do outro lado ali Agora, olha lá, tá vendo? Dá pra ver agora? Corrurinha fechada aqui, é perigosa aqui Tá vendo aí? Agora a outra ponte também A outra é mais bonitinha Dá pra ver o rio passando embaixo direitinho Se liga a visão, o precipício que nós estamos aqui Bonito demais aqui, essa serrinha aqui Cidadezinha bonita, as casas, acho bonita as casas aqui em São Marcos também Antes São Marcos, acho que São Bernardo se não me engano também Bonito pra caramba Mas tem um lugar que dá pra rodar, ó O cara tava mais perto daí Conseguiu, eu já não consigo, tá vendo? Vou dar uma segurada É o dos único lugar que tem pra rodar aqui também Aqui, ó, aqui também dá, ó Vem aí, ó Um lugar que é próprio pra passar, ó Tá vendo? Contilhado aqui, ó Só ir De boa Tranquilidade, tá vendo? Ó, ela é perigosa Mas saber andar nela Você vai embora Olha que decidão bonito aí, ó Olha lá a imagem lá Lá do outro lado, na outra montanha Bonito demais Ó, tá chegando a pontezinha que eu falei pra vocês No riozinho, hein Dá pra ver o riozinho de baixo Passando por baixo, querido? Chegando Logo aí na frente Ali embaixo Olha essa curva Paredão aí, ó Olha lá Olha lá a ponte, que bonito Essa ponte Essa ponte é bonita demais Você tá doido Vê? Olha o rapaz arrumando Olha o rapaz arrumando, ó Um radar Olha que bonito Passar pra vocês ali, ó Olha aí, que bonito Olha o rio lá Vou deixar pra vocês aí, ó Olha que bonito Olha o rapaz Olha o rapaz Olha o galho Vocês viram o galho? Desviram do galho? E o colega meu tinha falado desse galho e eu esqueci Só lembrei, ó Só lembrei porque o vovô na frente aí saiu Eu saí também E não tinha carro vindo Ó, o rio vai acompanhando agora Lá embaixo, ó Não dá pra ver Muitos de árvores Não dá pra vocês acompanhar Olha lá, dá pra ver? Não dá, né? Olha lá É Bonito, é bonito, é bonito É isso aí É isso aí Vambora aqui A Yalta da Concessionária Caxias do Sul, Escânia Caminhão entregue A gente tem um rodoviário aí Jornando Jornando nos vinhos Zabzaco A gente tem um rodoviário de Caxias do Sul Caxias do Sul Caminhão entregue já Esse canal do Jorn Vai pra cá O Rasboço Tá vendo? Passa a vida é assim Já que está as máquinas a zero E o passageiro A gente tem um rodoviário Mas é isso Diz que eu não Os ônibus aqui Estão muito bacana Descansando Achou? Entramos no ônibus Só dormir Só dormir Descansar Semana que vem tem mais Descansar 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 Pera, desde a frente Descansar 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 Tchau, tchau.